Rapidamente, agradecer a confiança. Sei que passo a ocupar, oficialmente a partir desse momento, um dos cargos mais importantes do país. Vou procurar me pautar dentro de uma linha que me trouxe até aqui, com responsabilidade, com lealdade, com transparência e com honestidade para com o torcedor brasileiro. Esperamos todos juntos construir uma seleção capaz de representar dentro do campo todas as nossas ambições, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos de futebol. É árduo trabalho, mas tenho certeza que não vai faltar disposição por parte dessa nova equipe, que todos nós vamos fazer parte a partir de agora. Muito obrigado pela confiança. Mano Menezes recebe a camisa da Seleção Brasileira, uniforme da CBS. Então vamos estrear como técnico? Vamos estrear como técnico. Então vamos lá. Excepcionalmente, vou ler a relação nas próximas vezes. Primeiro nós vamos distribuir uma relação para que vocês possam fazer as suas transmissões primeiras. excepcionalmente ao lado do presidente, que também vai ser só dessa vez. Depois estarei aqui fazendo análise daquilo que vocês desejarem saber, de alguma explicação melhor. A relação segue por ordem alfabética. Alexandre Pato, atacante, Milan. André, atacante, Santos Futebol Clube. André Santos, lateral, Fenerbahçe. Carlos Eduardo, meia, Hoffenheim. Daniel Alves, lateral, Barcelona. Davi Luiz, zagueiro, Benfica. Diego Tardelli, atacante, Clube Atlético Mineiro. Ederson, meia, Lyon. Ganso, meia, Santos Futebol Clube. Henrique, zagueiro, Rássio Santander. Hernanes, volante, São Paulo Futebol Clube. Jefferson, goleiro, Botafogo. Juscilei, volante, Corinthians. Lucas, volante, Liverpool. Marcelo, lateral esquerdo, Real Madrid. Neymar, atacante, Santos Futebol Clube. Rafael, lateral, direito, Manchester United. Ramírez, meia, volante, Benfica. Renan, goleiro, Havaí. Hever, zagueiro, Clube Atlético Mineiro. Robinho, atacante, Santos Futebol Clube. Sandro, volante, Esporte Clube Internacional. Thiago Silva, zagueiro, Milan. E Vitor, goleiro, Grêmio Futebol Clube. Colegas. E , Obrigado.